Nem todo mundo gosta de regras, por isso que eu vou quebrar mil leis em 10 minutos aqui no GTA V E aí galera, beleza? Quem fala eu gosto de entrar agora no GTA V, eu acho que é uma batida aí moleque E com essa roleta nós podemos ver qual vai ser a primeira lei a ser quebrada É, isso parece bem arriscado Eu tenho que tomar muito cuidado, afinal pode ter algum policial aqui de olho e preparado pra me prender Os dois carros são esses daqui Eu vou atirar uma vez aqui, outra vez aqui, outra vez aqui Na realidade, eu quero furar os pneus da polícia, vai que eles tentem vir atrás de mim Eles nunca vão conseguir Quero só ver qual vai ser a próxima lei quebrada Acertar 5 pessoas com um tiro 2, 3, 4, 5, exatamente isso Agora Franklin, é só você fazer o que você sabe 3, 2, 1 e... calma Agora, deu certo Confesso que eu tô ansioso pra... fazer xixi na fonte E se eu não me engano, os únicos lugares que tem fonte é exatamente aqui, nessa mansão E a primeira fonte já foi com sucesso Mas é claro que eu não ia deixar escapar Além de ter essa fonte na mesma mansão, tem uma outra fonte logo aqui na minha frente E ela também vai sofrer na mão do Franklin Ei, você não pode fazer isso Sai fora daqui, cara Hum, o que que vai cair agora? Dançar em público Droga, cara Eu nem sabia que dava pra quebrar essa lei Mas se tem como, a gente vai fazer Uh, olha o Franklin dançando assim, dançando assim também Parece até que ele tá dançando por um tchuk-tchuk Eu tenho certeza que a próxima coisa vai ser muito difícil Tipo... Atropelar 10 pessoas com um tanque Afinal, conseguir um tanque como esse não é nada fácil E a primeira pessoa já vai ser logo esse daqui Desculpa, cara Mas eu só tô... Quebrando algumas leis da cidade Quem que vai ser a próxima pessoa atropelada? Tem mais duas pessoas aqui na frente Já foram mais duas, três, quatro, moleque Eu tô indo bem demais da conta Próximo vai ser você aí de terno que tá filmando Você foi mais um Só faltam mais duas pessoas e eu vou fazer o combo master agora mesmo É, é melhor eu fugir desse lugar A polícia já tá atrás de mim Na realidade, eu tô com um tanque Eu posso muito bem... Explodir Roletinha, roletinha Qual será o seu próximo fazer xixi em um cachorro? Tadinho Mas se tem que quebrar a lei, é isso mesmo que eu vou fazer Geralmente o pessoal fica andando com seus doguinhos aqui na praia Ô irmão, você viu algum cachorro por aqui? Eu não Moça, você viu algum doguinho por aqui? Não vi não Cara, tá impossível encontrar algum animal nesse lugar Pera, eu acho que aquele salva-vidas pode me ajudar Ei, irmão, você consegue me emprestar esse binóculos aí rapidinho? Tá aqui Calma aí, eu tô dando zoom, mas eu não tô vendo nada por enquanto Na realidade, parece que tem um cachorro logo ali na frente sozinho Ele vai ser o meu alvo Desculpa, doguinho, mas eu tenho que fazer isso Droga, 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 cachorro Volta aqui, você não vai fugir de mim não Eu preciso fazer um xixizinho em você Você pode fazer xixi no poste e eu não? É, isso bem que ele não é um poste Mas não importa, cachorrinho A sua hora chegou Vai, parado aí O Franklin só precisa fazer uma coisinha Toma essa Aê, moleque Deu certo Mas isso é meio nojento Usar uma moto em uma pista de skate Se algum skatista ficar sabendo disso Eu tô ferrado Eles vão querer me dar a skatada na minha cara Pessoal, eu só vim aqui treinar minhas habilidades Ixi, eles estão aqui Ainda bem que eu não quero confusão com ninguém Só quero fazer as minhas manobras O Franklin tá bom nesse negócio Pera, até paraquedas ele colocou Vai que a gente consegue saltar Hum, boa ideia Salta, Franklin É, acho que não deu muito certo Vai, vamos acabar com ele Só porque eu usei a moto na pista de skate Toma essa, cara Cadê os outros skatistas? Toma essa também Você aí, ó Quero ver Cadê? Vocês estão com medinho do Franklin agora? É isso mesmo? Ai, tá com medo nada, né? O filho da mãe Toma essa Roda, roda, xiquiti Roda, roda E tacar bola de neve em um policial Isso vai ser difícil Afinal, não tá nem nevando na cidade de Los Santos Mas como o Franklin é mágico Olha só o que que ele conseguiu E pra melhorar Eu ainda tô na frente da delegacia de polícia Melhor ainda Tem um policial aqui na frente Ué Ele não fez nada O amigo dele acabou de chegar Eu vou tentar atacar nos dois pra ver o que que acontece Toma essa Toma essa Eu acho que eles ficarão irritados Sai correndo, Franklin Eu tô ansioso pro que vai vir agora e... Fazer cocô em uma fonte Isso eu confesso que é meio nojento Mas o que que o Franklin não faz pra quebrar uma lei? Vamos subir aqui e agora é a hora Ai, credo Que nojo Franklin, para com isso daí agora, cara Já tá bom já Não precisa mais Na realidade, precisa de mais sim Só mais uma vezinha Toma essa Roda, roda E agora eu quero ver... Roubar uma loja com uma faca Tá, isso também não parece ser tão difícil assim não Eu só não sei se vai funcionar E aí, irmão Passa todo o dinheiro agora Filho da mãe Eu não tô de brincadeira não Você quer que eu já acerte? Vai, passa o dinheiro Eu acho que ele não tá me obedecendo Já que é assim, então toma essa daqui E eu mesmo vou pegar todo o dinheiro que tem aqui no caixa Quanto será que vai dar? Eu não faço ideia Eu só sei que é melhor a gente sair correndo antes que a polícia apareça Calma aí, caminhão Você vai me atropelar Mentira Vamos testar Eu quero só ver se desse jeito aqui vai funcionar E é, parece que não funcionou Eu acho que o Franklin tem que passar por essa ponte com o avião voando E pera, tem uma ponte logo aqui na frente A gente já pode testar com ela Oi É, não deu muito certo Mas é claro que eu não ia desistir de primeira Por isso que eu tô indo agora em direção àquela ponte ali Droga, eu não tinha visto esses sinais antes e parece que deu muito certo Moleque, eu sou o melhor piloto de todos É, nem tão bom assim A ansiedade tá amil e vai cair Droga, isso é muito nojento Mas o que a gente não faz pra quebrar o Mully? Só tem um problema A Tracy, filha do Michael, tá logo ali na piscina Ela não pode me ver aqui É impressão minha Ou ela tá dormindo É um ótimo Agora sim vai funcionar Franklin, você só precisa ficar aqui no rasinho E agora fazer o que você tem pra fazer Eca, que nojo Tracy, cadê você? Droga, eu acho que o Michael tá vindo Vai Franklin, se esconde, cara Eu não acredito Essa menina dormiu aqui de novo Quer saber de uma coisa? Hoje o dia foi cansativo demais Eu acho que eu vou dar um tibu nessa piscina Pera Ela tá com um cheiro meio estranho Tomara que caia a lei que eu quero quebrar Tomara, tomara, caçar um animal O Franklin é especialista nessa área A gente só precisa de uma arma boa Tipo essa daqui E agora de um animal Cadê ele? Cadê ele? Pera Eu posso tentar acertar algum desses pássaros Eu acertei? Vai, vai, vai Franklin A gente tem que ir atrás dele Ai, 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 ai Eu acho que o Karma veio E é por isso mesmo que eu vou tentar acertar mais um novamente Tipo aquele dali Moleque, o Franklin é muito bom nesse negócio de caça Eu só não sei aonde que ele foi parar Lei, 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 lei Subir em um carro da polícia Agora eu vou ser preso E sabe o porquê que eu tenho tanta certeza disso? Fica tranquilo Se ele aparecer, a gente vai prender Tá vendo? Isso não vai ser nada fácil mesmo Mas tem um carro da polícia logo ali E eu posso muito bem pular esse muro Droga Aí, moleque Vamos, 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 Franklin Abaixa aqui bem devagarzinho Eu acho que o policial ainda não conseguiu me ver Vamos, cara A gente tem que começar a patrulha E é óbvio que eu não posso dar mole Ei, policial Por favor, me ajuda aqui, cara Tem um pessoal precisando de vocês Aí, moleque Conseguimos Ai, droga Não conseguimos, não Mas fica tranquilo Porque eu vou rodar essa roleta agora mesmo Jogar uma C4 em um escorregador Será que o Franklin tá realmente preparado pra isso? Bom, vamos jogar aqui a primeira C4 Ai, calma, não cai não, seu maluco Segunda C4 Terceira C4 E agora sim É só esperar Um NPC aparecer Pra gente testar esse negócio Ai, caraca É, deu certo Por favor, que vem uma coisa muito boa agora Tipo Descer de um escorregador de costas Eu só tô na dúvida de como eu vou fazer isso Eu acho que primeiramente eu preciso entrar no tobogã E agora, droga Assim não Agora sim deu certo, Franklin É, muita boa sorte pra você Eu acho que esse escorregador não tá funcionando muito bem Você vai acabar indo pro hospital depois dessa Ai, caraca Eu ainda avisei Mas tá tranquilo, porque eu quero ver o que que vai ser agora Roubar um jato? Se o exército descobrir isso, ele não vai gostar nada, nada Mas fazer o que? Eu só quero quebrar mil leis em 10 minutos E a primeira parte já foi Agora eu só tenho que encontrar esse tal jato Onde que tem um jato? Onde que tem um jato? Aqui Pode ser esse mesmo Vai ser a nossa cobaia E aquele militar ali nem tá ligando pra mim? O invasor Droga, eu acho que eu fui descoberto Vai, Franklin Acelera esse negócio logo Daqui a pouco eles vão começar a atirar mísseis teleguiados atrás de mim Você quer ver? Não vai demorar muito Ai, calma, calma Controla Míssel? Tem algum míssel atrás de mim? Até agora não Eu acho que a gente conseguiu roubar um jato Por isso que eu rodei ela mais uma vez É Chefiar Eu acho melhor você já ir saindo Esse carro agora é meu Obrigado, viu? Que carro mais diferente O que será que ele tem? Além de Ai, um turbo Fazer uma fogueira em um local proibido E é óbvio que essa roleta tá falando de uma floresta enorme Se isso vai me fazer quebrar uma lei É agora mesmo que a gente vai começar esse negócio Tá dando um pouquinho de dó Mas eu quebrei mais uma lei Bom, meu Deus, não esquece desse like Escreve o canal, valeu, valeu Tamo junto